E se liga, eu sou a galera aqui que fala o Leon, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês mais notícias e novidades sobre Fortnite E hoje eu vim falar aqui para vocês sobre por que não teve atualização hoje Mas se você quer saber como ganhar um passo de batalha, assiste até o final do vídeo que eu vou te explicar como Como vocês viram no vídeo de ontem, eu disse que em breve nós teríamos uma atualização, que seria hoje E logo depois disso, a Epic Games foi no Twitter, pelo Twitter do Fortnite E confirmou que sim, teríamos uma atualização hoje, terça-feira Ah, por volta das 7 da manhã, por aí, agora não me lembro a hora exata Mas sim, teria uma atualização hoje E por algum motivo, eles foram lá depois no Twitter e falaram que a atualização seria adiada E o que isso significa? Possivelmente eles não conseguiram implementar o que eles queriam implementar da forma que eles queriam Ou seja, o que está acontecendo? Eles não conseguiram, talvez, possivelmente, eles não conseguiram colocar a nova cidade da Via do Varejo Da maneira que eles queriam Talvez tenha bugado ou algo do tipo E eles adiaram essa atualização para poder consertar isso E aparentemente, eles já devem ter consertado o erro Porque eles já anunciaram de novo quando vai ser a próxima atualização E vai ser amanhã, quarta-feira também Possivelmente no mesmo horário, né? Que seria de ontem Eu acho que está aí por volta das 6 horas da manhã ou algo do tipo assim Então, amanhã você já vai poder estar atualizando o seu jogo normalmente Ou talvez seja só um bug também com relação ao Brutus Eles estejam tentando dar um jeito no Brutus aí E não conseguiram ainda deixar ele da maneira que deveria ter Para você que assistiu até o final A palavra-chave de hoje vai ser DURBURG Exatamente como vocês estão vendo aí na tela final E a hashtag DURBURG vai ser a palavra secreta de hoje aí para vocês E para quem assistiu aqui até o final e quer saber como ganhar um passo de batalha é bem simples Você precisa estar inscrito no canal do Sr. Leôncio Sr. Leôncio, é esse canalzinho lindo que vocês estão assistindo aqui agora Você precisa, obviamente, me seguir em todas as redes sociais Arroba o Sr. Leôncio, você me conta em todas Também está aqui na descrição, tudo bonitinho Twitter, Instagram e Facebook Arroba o Sr. Leôncio Você vai tirar um print do seu sininho das notificações ativado E vai mandar para a gente Vai postar no seu feed lá e vai marcar assim A hashtag Apoie o Leôncio E marca a gente também com o Arroba o Sr. Leôncio E você já está participando do sorteio bem simples, bem prático, bem fácil Não precisa ser apoiador, mas se quiser apoiar a gente fica bem grato, certo? Eu vou ficando por aqui, então gente, espero que vocês tenham gostado E eu fui, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí